Bom, é o seguinte, vamos começar essa edição do Balanço Geral Sergipe falando sobre a violência no fim de semana. Pra você ter uma ideia, o IML registrou cerca de 20 corpos, 20 desses, 10 deram entrada por assassinatos, isso mesmo. Um deles, inclusive, chama a atenção e vem da região do Sertão do Estado. E informações dão conta que no início da manhã de hoje, uma jovem de 18 anos, identificada como Ariana dos Santos, está aí na foto, foi morta pelo ex-namorado Pedro Gonçalves Lima Júnior, após fim do relacionamento. Como se não bastasse, depois de cometer o crime, o rapaz ainda se matou. Os corpos foram encontrados em um quarto da chácara dos pais dele, no povoado Alto de João Paulo, em Poço Redondo. Os dois tinham terminado o relacionamento. Policiais e criminalistas estiveram no local e as investigações já começaram. Lamentavelmente, um crime passional bárbaro no interior do Estado.